CAPÍTULO XII DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Artigo 118. O Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo Fundês Pé Regido. Inciso I. Pela Lei nº 906, de 18 de dezembro de 1975, com as alterações previstas nas Leis nº 1.388, de 8 de setembro de 1977, e nº 4.021, de 22 de maio de 1984. Inciso II. Pelo Decreto nº 7.714, de 22 de março de 1976, alterado pelos Decretos nº 9.592, de 18 de março de 1977, e nº 1.848, de 1º de dezembro de 1977, e pelos Artigos 124 e 125 deste Decreto. Artigo 119. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundebe, a que se refere o inciso IX. Do Artigo 2º deste Decreto, é previsto no Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com sua antemodificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 5.3, de 19 de dezembro de 2006, e instituído pela Lei Federal nº 1.494, de 20 de junho de 2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, e alterações posteriores. Parágrafo único. A gestão dos recursos originários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundebe é regulamentada, no âmbito do Estado de São Paulo, pelo Decreto nº 5.672, de 19 de março de 2007, e alterações posteriores.